Se mandei o cara, oi! Fiquei muito bem, porque ali foi a dificuldade mais cedo para o livro que ele fez. Ai, já me falei, pronto. Para quem está montando uma nova, não é desse somar. Para quem está montando uma nova, não é desse somar. Para quem está montando uma nova, não é desse somar. Para quem está montando uma nova, não é desse somar.